Mega Operação Negócio Fechado Renault Nobre, as melhores oportunidades estão aqui, não é Cid? Isso mesmo, Astrid, e fizemos uma Mega Operação junto à Lantadora para você sair de carro zero quilômetro. E mais, cobrimos qualquer oferta. Então, Negócio Fechado! Quid Intense de R$ 74.090,00 por R$ 67.490,00 e taxas a partir de R$ 0,99. Quid Zen de R$ 71.090,00 por R$ 62.990,00, com parcelinhas a partir de R$ 944. Mega Operação Negócio Fechado Renault Nobre, do Grupo Fabergê.